Branca. A tela branca mesmo, então. Vamos lá, então, para a gente conversar sobre essa situação que eu disse que eu ia te perguntar depois. Então, a gente tem, então, uma palavra que, se a gente jogar no tradutor, a gente vai colocar lá discussão. Ou discutir, alguma coisa do estilo, certo? Discutir. Eu vou colocar discutir aqui. Discutir. Se a gente colocar isso aqui no dicionário, provavelmente vai trazer o quê? Discussion, certo? Ou discuss, alguma coisa do estilo vai vir. Discutir, provavelmente, discuss, ok? Ok. Mas a gente tem, então, o lado bom de uma discussão e a gente tem o lado ruim, certo? Então, a gente tem a situação em inglês e a gente tem a situação em português. Vamos entender, então, um pouquinho no que acontece isso. Se eu colocar lá discutir, digamos que venha discuss, certo? Discuss. A maioria das pessoas vão querer falar discuss para discutir que, ah, eu estava brigando com o meu amigo, estava discutindo. As pessoas pensam em fight. Geralmente, a primeira coisa, fight. Vou até colocar aqui no canto. Só que o fight, ele é uma briga que a gente utiliza para sair no soco com alguém, por exemplo, certo? Não é o que a gente quer utilizar aqui. A gente quer utilizar uma palavra que seja uma discussão verbal. Então, daí a gente pensa, ah, então, eu vou falar discuss ou discussion. Quando você fala discuss em inglês, é algo bom. Discuss é algo bom. Isso aí. Argue. Argue. Ou argument. Então, argü, argü, ment. Vou deixar só argue. Que, então, argue, argue, então, no caso. E argument, a gente adiciona o ment aqui para ficar discussão, argumento, né? A gente pode adicionar argument. E aqui no discussion, a gente pode adicionar o ian. Discussion. Discussion, certo? Discussion. Então, aí vai ficar discussão e argumentação. Pensando assim, argumento, né? Que a gente utiliza. Mas no inglês, argue ou argument é ruim. Já no nosso português, o que seria ruim? A discussão que é ruim, né? Discutir. Ah, olha lá o casal, tá discutindo. Ah, os amigos estão discutindo sobre algo bobo. Então, a gente utiliza o discutir ou discussão. Enquanto no português, a coisa boa, a gente está argumentando, a gente está trocando ideias. Então, argumento ou argumentar. Essa, vou até trocar para, como eu coloquei tudo de verbo, vou trocar aqui para argumentar. Então, argumentar. Até porque é um bom argumento, né? Isso aí. E até, isso me confunde, porque por causa, eu lembro, né? No mestrado, enfim, quando você vai escrever um texto, apresentar um trabalho, aí você está sempre fazendo uma argumentation, né? Eu pensaria, né? Exato. Eu vou ter argumentação, eu vou ter argumentos. É uma argumentação, é algo, é sustentar uma ideia, né? Na verdade. Exato. Então, argumentation não é, o que eu vou usar para uma coisa dessa, por exemplo? Vai ser discussão mesmo? Por um trabalho acadêmico? Vamos discussar sobre a sua teoria. Vamos discussar. Vamos discussar, conversar, argumentar sobre a sua teoria. Vamos discussar. Então, é algo bom. Deixa eu colocar aqui, então. Vamos discussar. Opa, faltou um E aqui. Vamos discussar. About your idea. Vamos debater, vamos conversar, vamos argumentar sobre a sua ideia. É isso daqui. Nesse caso, não tem. Então, eu uso uma idea, porque não tem. Por exemplo, no argumentation, em português, né? Argumentar, tem o objeto, é um objeto não concreto, mas tem o argumento. Eu tenho argumentos numa discussão, em português, então a gente pode falar, ah, os seus argumentos não estão bons, você está contradizendo aí, sua discussão está boa. Mas não tem, nesse caso do inglês, para falar de discussão, não tem um argumento. Então, essa coisa que substituiria a palavra argumento no sentido positivo, né? Point of view, eles utilizam. O seu ponto de vista, o seu ponto de vista, ou então, o seu ponto de vista, a sua opinião. Então, your point of view, your opinion. Agora, vamos imaginar um casal brigando. They are arguing. That's very strange. They are arguing in front of the kids. Então, eles estão discutindo. Arguing. Arguing in front of the kids. Então, eles estão brigando, discutindo in front of the kids. Muitas pessoas utilizariam o fight, né? Só que o fight seria no soco. Nossa! Saíram nos chutes, nos puxões de cabelo, no soco, na frente das crianças. Isso é terrível. Não, na verdade, o arguing, eles estavam somente dizendo coisas feias um para o outro. Não na questão de violência. Brigar sem fatores físicos, então, tem que usar o arguing. Isso aí, exatamente. Eles não têm um brigando. Ah, eu estava brigando com a minha amiga. Porque, para a gente, não implica, né? Se você falar o fight, eu vou ter na minha mente, em inglês, que vocês saíram puxando o cabelo, soco, chute, e beliscão, e dedo no olho, e essas coisas tudo. Então, violências físicas. Agora, o arguing, que nem a gente tem aqui na nossa tabela, ruim, né? Então, arguing é a questão ruim que a gente tem. Então, a gente vai utilizar, numa discussão, o arguing. Perfeito? Ok. Então, lado bom, a gente utiliza o discuss. Lado ruim, a gente utiliza o argue. Great. Isso que a gente tem que pensar aqui, então, para essa questão do inglês. Like, I remember, I don't know where, I heard that, but, ah, let's discuss that, in a good, sounds good, like, they were talking of a soft thing, like, ah, let's discuss that, talk about something, just that. It's not, it's not, it's not a bad conversation, bad conversation, I can say, no. Geralmente, geralmente, o discuss vai estar numa questão ruim. Opa, o discuss vai estar numa coisa boa, perdão. Está boa, ok. Exatamente que nem você falou, let's discuss about that. É alguma coisa saudável. Então, que nem eu larguei aqui agora nas cores, ó. Então, discuss vai ser algo bom. Verde eu deixei, então, aqui. E o ruim, a gente vai utilizar, então, o argue. É um pouco o oposto do que a gente tem no português para associar as palavras. Porque se eu falar para você discuss, você vai associar com discutir. E argue com argumentar. Então, você vai pensar, argue é bom, discuss é ruim. Mas, na verdade, é o oposto no inglês. Ok. Perfeito, essa aqui é um pouquinho complicada. Dá um nó na cabeça. É, tem que praticar. Exato, exato. Mas, pensando argue ruim e discuss bom, porque a gente tem sempre no português uma visão que discuss é ruim, discutir é ruim. Então, aqui não. Se a gente pensar no inglês, discuss good, então, a gente já está num caminho mais diferente. Let's discuss about your project. Let's discuss about your work. Let's discuss about your day. Então, isso daí são coisas boas que a gente está perguntando. Great. Great. I got it. Perfect. E aí